Sprinter Leilão da Sprinter 51200 51300 5400 51600 51900 51900 52100 52,100. 52,100. Mais alguma oferta? 52,100. Mais alguma oferta? 52,100. 52,200. 52,200. Mais alguma oferta? 52,300. 52,300. Mais alguma oferta? 52,400. 52,400. 52,500. 52,500. 52,500. Mais alguma oferta? 52,600. 52,400. 52,700. 52, 800, alguém confirma? 52, 800, 53, posso fechar? 53, 54, 54, mais alguma oferta? 54, 100, 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 2 e 1, mais alguma oferta? 54, 200, 54, 200, mais alguma oferta? 54, 200, 54, 200, mais alguma oferta? 54 200, 54 200, dou-lhe uma Aqui, está ali 54 200, mais alguma oferta 54 300, mais alguma oferta 54 300, 54 400 54 400, 54 e 500 54 e 500, mais alguma oferta 54 500 54 500, dou-lhe uma Mais alguma oferta 54 500, dou-lhe duas Mais alguma oferta, vou fechar 54 500, mais alguma oferta uma sprinter 54, 500, 54, 500, 2, 3, bendita.